Eu não sei se a médica revive as pessoas. Eu não sei se ela revive as pessoas. Eu não sei se ela revive as pessoas. Caralho, você não revive as pessoas? Você é a médica, porra! Caralho, mano! Puta que pariu, vamos ver. Aqui. Você não vai, você não vai. Você tá fudido, ó. Nossa amiga tá morta aqui. Que pariu, viu, mano? Aqui, ó. Salva ele, mano. Salva todo mundo, porra. Calma aí, gata. Eu prometo que eles são os últimos, tá? Não, todo mundo salva nessa porra. Ah, mano. Você só faz merda, hein, mina? Você só faz merda. Perdi um sniper, mano. Puta que pariu. Aqui, mano. Mano, eu vou pegar essa porra aqui. Aqui, filho da puta. Eu vou te dar um tiro na cara. Aqui, ó. Você precisa de três tiro pra morrer, então toma. Toma, otário. Morre aí, seu babaca. Filha da puta, viu, mano? Otários. Agora, mano, agora o bagulho tá ficando sério. Eu posso chamar a reforça daqui? Eu não sei se eu posso chamar mais reforça, mas eu vou chamar. Posso chamar mais? Caralho, mano. Eu vou chamar mais quem essa porra. Aqui, eu vou chamar o... O Hector, o lanceiro também. Caralho, mano. Agora já tá cheio os caras aqui. Puta que pariu. Caralho, mano. O lanceiro. O lanceiro mais foda do universo. Aqui, mano, ó. Aqui, ó. Isso, caralho. Isso, caralho. Não dá bom, filho da puta, não. Agora se esconde. Agora se esconde. Se esconde, mano. Ih, cara, se esconde. Dá pra voltar? Volta aqui, dá tempo. 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 Deu tempo, caralho. Isso mesmo, ó. Agora... Agora a gente vai fazer um bagulho diferente, porra. Não posso pegar o tanque? Que porra. Corre pro outro lado da rua, mano. Isso, mano. Vamos correr pro outro lado da rua. Corre pro outro lado da rua. Todo mundo. Ai, todo mundo tem uma tira agora. Essa porra. Que... Filho da puta, mano. Caralho, mano. Mas que raiva, mano. A gente tem que pegar essa base desses caras, mano. Outro antituno que esse filho da puta tem, mano. Ai, caralho. Seu otário. Não vai me aceitar, não. Não vai me aceitar, só isso, né, per merda. Seu lixo do caralho. Ai, mano. O cara vai querer me aceitar com essa porra dessa bomba na cara, mano. Olha, mano. O cara vai dar um tiro aqui na roupa. Errou. Idiota. Idiota. Toma aí, seu trouxa. Idiota. Idiota. Porra, mano. Não adianta nada esse poder todo de ataque. Vai atacar ela também? Ela já deitou do seu amigo. Ele ficou com raiva. Ele ficou com raiva. Ele tá querendo vingança. Aqui, ó, seu otário. Trouxa! Otário! Aqui é o escudo do Ragnas, porra! Que isso, otário? Agora você tá fudido, mano. Agora o nosso turno, certo? Eu quero destruir aquele tanque ali, mano. Agora o meu, Sniper, mano. Césário! Vai lá! Césário! Agora... Vou virar aqui, mano. Ó, Sniper, filho da puta! Aqui, seu otário, você tá engraçadinho, né? Você não é Sniper? Você não é Sniper, caralho! Aqui, mano. Mano, eu queria curar eu mesmo. Eu não posso me curar? Como é que eu curo eu mesmo? Não posso me curar? Caralho! Puta que pariu, tudo bem. Desperdicei um turno. Desperdicei um turno, desperdicei... Aqui, filho da puta, ó. Aqui, mano. Eu vou te dar mais um tiro nessa boca, seu filho da puta. Você não é Sniper? Toma aí, seu otário. Fica aí camperando, seu lixo. Agora sim. Agora a gente vai pegar o tanque, mano. Não, tem que não pegar o osso. Usa o lanceiro. Deixa eu ver se eu consigo atacar por aqui, mano. Olha o dano de tanque desses otários aqui. Otário! Otário! Agora, mano, eu fiz de outro lanceiro. Eu fiz de mais um lanceiro, mano. Caralho, mano. Mano, meu tanque. Meu tanque não pode atropellar ninguém. Tenta não atropelar ninguém, tá? Vamos lá, pra cá. Isso, cara. Por aqui. Estamos chegando, cara. Alguém tá chegando. É o bonde do tio Rod, nossa. Mano, vai se foder vocês, seus... Ai, mano. Esse filho da puta, mano. Eu não vi que tinha um lanceiro ali. Mano, você consegue chegar lá, gatinha? Levanta. Consegue chegar lá viva? Consegue chegar lá viva? Mirou? Atirou? Aqui, ô seu otário! Não vai zoar nós não, caralho. Não vai zoar. Ocupa esse lugar aqui. Não vai chamar mais ninguém dessa porra não, filho da puta. Ocupamos um campo, caralho. Agora eu volto. Eita porra. Fiz do turno, fiz do turno. Caralho, mano. Meu lanceiro. Aqui, mano. Olha os seus arrombados. Aqui, filha da puta. Seus merda do caralho. Não vai me explodir, não, mano. Não vai me explodir. Não vou deixar. Vai se foder, mano. Vai se foder. Ai, caralho, mano. Cadê? Aqui, mano. A gente vai passar por aqui, ó. Olha essa porra. Deixa eu dar uma olhada ali na esquina. Use as torres de watch. Eu acho que eu consegui aceitar os caras daqui no tiro. Não, não tem mais ninguém aqui. Caralho, hein. Puta que pariu, mano. Não, 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 não. Volta, filha. Volta que moeu. Volta que moeu. Moeu feio, hein. Beleza. Já pegamos um campo. Eu não sei o que tem ali, mano, mas... A gente vai dar um jeito. Filha da puta, mano. Ah, caralho. Você não vai atirar nela, não, né? Você não vai atirar nela, não. Ah, eu sou o puto fraco, seu filho da puta. Eu o puto fraco do seu tanque, né, sua merda. Ah, não, 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 não. Não atira nele, não. Não atira nele, não. Filha da puta, mano. Filha da puta. Filha da puta. Mano, eu vou te dar um tiro só. Eu vou te matar. Fica de costas aí pra gente. Fica de costas que eu vou te dar um tiro. Filha da puta. Eu não vou deixar você ganhar de mim. Cara, que maldita batalha, mano. O bagulho tem fim. Calma aí, a gente vai resolver essa treta. Nossa, o Dallus vindo a pé lá da puta que pariu. Mano, fica onde você tá. Caralho, mano. Tá de cara, cara. Ah, não, mano. Ah, não. Vira pra ele. Toma aí, ó, seu otário. Quer me matar por nas costas aqui, ó. Deve ter ficado onde você tava, seu babaca. Não, mano. Calma aí, tá aqui se movendo. Mano, eu vou destruir todos os seus tanques, mano. Vou, mano. Deve pegar porra de tanque nenhum aqui. Mano, o meu trabalho aqui é acabar com os seus tanques, ó. Aqui, ó, seu otário. Aqui, ó, seu filho da puta, viu, mano. Vai conseguir acertar lá? Aceitou o comandante dele daqui. Mas é um otário. Filha da puta. Você não achou que você ia tomar um tiro daqui, né, seu babaca? Agora você vai ver, mano. Mano, meu tanquinho, meu tanquinho. Aqui, seu otário. Só quero te dar um tiro aqui, ó. Só aqui, ó. Seu otário aí, ó. Seu babaca. Agora sim, mano. Agora toda a galerinha. Vem, tem tanque... Não, tem tanque ali. Eita, porra. Tem tanque ali. Pra cá, caralho. Isso. Segura o meu tanque, porra. Agora sim, mano. Como é que eu faço, mano, agora? Meu sniper, mano. Cesare. Aqui. Sobe, caralho. Darcy and Hater. Que porra é Darcy and Hater, mano? Ok, fim do turno. Vamos lá. Vamos tentar, vamos tentar. Mano, eu vou te dar um tiro de canho na cara, mano. Eu vou, mano. Eu vou te dar um tiro de canho na boca, filho da... Aqui, ó. Ó. Eu vou te acertar. Vou te acertar, sim. Aqui, ó. Seu otário... Ai, meu Deus do céu. Eu não consegui te acertar direito. Mano. Eu não tenho medo de perder o tanque. Caralho, mano. Caralho, mano. Aqui, ó. Mano, eu vou te dar um tiro bem aqui, seu filho da puta. Tá escondido aí atrás de um lixo, né? Mano, você é um lixo. Você tá escondido atrás do lixo. Porque você é um lixo, tá? Seu lixo do caralho. Caralho. Tá ruim de mirar aqui, né, Rádio? Tá ruim de mirar? Aqui, ó. Aqui, seu filho da puta. A gente vai tentar... Os caras estão destruindo nossos tanques e tudo, porra. É, a gente tá destruindo seus tanques, seu otário. Caralho, moleque. Agora sim, mano. Aqui, ó. Agora eu vou mirar ali. Pelo seu motor... Que aí, seu filho da puta? Pelo motorzinho, caralho. Ai, caralho. Vambora, dá ré, caralho. Ai, meu tanque tá dando ré. Puta que farinha, mano. Eu vou ter uma sorte de estaforra, mano. Ai, caralho, e agora, mano? Tem um tanque ali que não tem ninguém. Não tem ninguém nesse tanque. Impossível, mano. A não ser que aquele soldado seja louco e entre no tanque. Caralho, mano. Caralho, mano. Filha da puta, mano. Mano, eu não ligo pra você. Caralho, mano. O tempo tá acabando, porra. A gente tem que cumprir essa missão. Turn no final. Puta que pariu, mano. Caralho, mano. Aqui, ó. Filha da puta, eu vou te arregaçar. Aqui, isso mesmo. Agora é mecânica. A gente vai conseguir, mano. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir, caralho. Mecaniquinha. É você. É com você, gata. É com você. A Alice anda pra caralho, mano. Ela anda. Ela anda muito, mano. Muito, 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 muito. Ela anda pra caralho. Holy shit. Aqui, filha da puta. Eu vou com o meu tanque, caralho. Tomar seu cú, mano. Por que, mano? Por que? Por que? Por que? Caralho, mano. Eu não acredito que a gente vai perder essa batalha. Aqui. Puta que pariu. Eu preciso chegar do outro lado, mano. Que, mano. A mecânica, a mecânica, a mecânica, a mecânica, a mecânica. Vai chegar lá. Vai chegar viva. Vai chegar viva. Você consegue. Você consegue. Você consegue. que você consegue eu vou te dar uma medalha filha da puta vou te dar uma medalha caralho que eu estou metade é muito foda aqui caralho aqui mano vindo o turno vamo lá que caralho que filho da puta eu vou te matar filho da puta aqui morre seu otário tá perigoso aqui mano puta que pariu mano acabou o turno perdemos caralho não acredito que a gente vai perder ele está no turno final caralho não acredito mano caralho não acredito que a gente perdeu essa porra caralho mano holy shit puta que pariu bom pessoal se você viu esse vídeo até agora é porque você gostou quem gostou e comenta favorito se inscreva no canal se não é inscrito nós vamos no madrugatina jogatina da madrugada e no próximo vídeo nós venceremos essa batalha e aí agora é Abertura